e essa coisa da textura da tinta ela é mais para parte de preenchimento quando você vai fazer a sombra às vezes você consegue trabalhar com a tinta mais grossa porque como você usa só um cantinho do pincel e para fazer a sombra às vezes você consegue e aqui a gente tem que ter cuidado para não invadir a pele e com a cor do manto e não ficar dando a impressão errada ao desenho e sim sobre a cor aqui a dúvida que eu tava era se usava o malve se usava o vermelho queimado ou o rosa antigo mas eu vou ficar com o malve esses dois aqui eu vou deixar aqui é porque o malve vai fazer aquele papel da sombra mas sem mudar a tonalidade do manto e olha faço a sombra e ele continua sendo tutti frutti pego branco quando eu vou fazer luz nesses desenhos assim aí eu gosto de exagerar um pouquinho com essa luz e pode ser vermelho queimado também o pincel número 6 tá observando que mesmo manto eu tô pintando o que tá por baixo primeiro e isso também é importante e quem aqui já consegue fazer o risco preto e branco você conseguir fazer o desenho só a partir do risco fazer a pintura somente a partir do risco e para algumas pessoas é o desafio imaginar ela coloridinha consegue a sida muito bom sida pouquinho de branco sombra aqui no cantinho e para fazer a curvinha a albertina comentando que alguns riscos sim e eu também já passei por essa fase eu dizia meu deus como é que faz isso porque não tinha referência nenhuma gente não tinha referência nenhuma e aí eu sempre usei muito a criatividade eu dizia eu vou fazer desse jeito tinha gente às vezes que olhava e dizia assim mas isso não é desse jeito mas eu acho bonito assim e fui fazendo fui criando o meu jeito de pintar foi assim que nasceu o método foi assim que nasceu essa forma de ensinar e que dá resultado que é mais importante sombra malvi o que eu acho legal do malvi é justamente isso ele faz o papel dele da sombra mas ele não muda a tonalidade e do da base né e essa cor da base por exemplo que a gente tá usando o tutti frutti ela não muda ela continua sendo tutti frutti e aqui gente vou acrescentar um pouquinho o de luz e para dar um pouco mais de volume E aí E aí vou fazer aqui agora gente a parte disso vale eu pensando que tinha pintado aqui tô enxergando demais ó aqui a gente também vai preencher tem alguém brabo ali fora preencher com o tutti frutti vem com a sombra malvi e coloca a luz branco essa separação que a gente faz com a luz e a sombra é bem interessante que a gente faça corretamente para não correr o risco de você olhar para a pintura e não saber direito o que está por baixo que está por cima na parte do manto dela a gente pode fazer vocês prestem atenção na aula senão eu vou aí na parte do manto a gente pode fazer o uso do jacarandá ou pode fazer até com terra queimada mas eu vou usar aqui o jacarandá vou fazer o teste como é que ele fica diluente e jacarandá bem pouquinho quem quiser pode optar por uma mistura também do malvi com um pouquinho do rústico usa o cantinho do pincel para estar fazendo agora é aquela hora que se você está assistindo até agora e não deu like no vídeo faz isso por favor por favor menina prontinho jacarandá jacarandá novo tom deixa eu te mostrar aqui tá escrito isso novo tom ali ó jacarandá novo tom o contorno do manto eu vou fazer com o rústico porque eu quero mais forte quem quiser mais discreto usa a cor que usou na segunda sombra combinado presta sempre atenção na textura da tinta se ela está ideal para o contorno se depois a gente perceber que está precisando de um pouco mais de luz a gente faz cada coisa no seu tempo luz seca é só lá no finalzinho da pintura nesse momento agora a gente vai fazer uma luz seca pegando o canto do pincel pegando o pincel número 8 e essa luz seca eu vou direcionar mais aqui para a roupinha no caso o manto eu quero que fique parecendo sabe tipo cetim que tem um brilho excessivo queria mais ou menos aquele brilho não vou fazer uma luz seca e olha um defeito que tem aqui ó na hora de fazer o contorno quando acontece coisas desse tipo aí a gente pega a cor que fez sombra ou a cor de base e cobre e aqui no caso eu vou ter que usar os dois você que acabou de assistir agora um pequeno trecho dessa pintura fala aqui abaixo nos comentários o que que você achou eu vou adorar saber a sua opinião é muito importante para que a gente traga conteúdo aqui no canal que seja relevante para você já aproveita se inscreve no nosso canal e também ativa o sininho das notificações eu vou aguardar você no nosso próximo vídeo beijo